Música 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 Boas pessoal, aqui é o Cabralho e hoje vamos aqui trazer-vos mais um competitivozinho do Overwatch agora o que é que falta aqui falta-nos um tanquezinho ou se calhar um Reinhardt mas a área Música 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 Pode ser aqui o Reinhardt e este é a defender Música Música Aí Zarya Nós somos fortes em 30 segundos Não é o triunfo mas o lutas Música Música Temos um Torbjorn. Será que vamos perder isto muito rapidamente. Depois devia ter ido treinar. Está a ser bem. Não. Porra. Estão pronto. E aí a baleia a baleia. Estou pronto a baleia. Encarrega-me! Encarrega-me! Justiça vai ser feito! Sabatai! Arranhe-me! Minha casa! Olhe isso! Eu tenho você! Acontece! Ai 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 ai! Olha que está o Torbjorn! Caralho! Epa! É isso que eu escolhi isto rapidamente! Mas está-se bem! Como é que este diás passa aqui? Foda-se! Não ouvi o gajo cara! O que acontece? Jesus! Que baile larico! Acho que baile larico! Acho que baile larico! Que baile larico! Que baile larico! Ai que está para! Ai para para! Que baile larico! Que baile larico! Que baile larico! O que é isso? Não é ruim Não é ruim Eu não estou muito bem, eu não estou ruim Eu não estou ruim Eu não estou ruim Não se preocupe, meus amigos. Eu tenho o seu destino. Viva a minha força! Viva! 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 Não aceitável! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Keep up the defense. Be right. And the sword is where they're going to be. Seke them, boom. Switching sides. Prepare to attack. Estão muito a mal. Temos que chegar às áreas. Estou aqui interrompido para não nos acercer. Vamos jogar sério. Por que tão sério? Estão mais um minuto aqui à espera. Você acha que há algo a perder? Super Siege Mode 3. Super Siege Mode 3. Super Siege Mode 3. Super Siege Mode 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para? Vamos para. Vamos lá. O que é que temos aqui? Mais bons. Ou se o tem? Lá de volta. Você não pode entrar na janela. O que é que você está assistindo? Está aí. Você está em seu barriga. Você está em sua vida. Você está em seu barriga. Eu ainda estou na direita. ai o cara ai 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 não se passa nada ai 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 preciso teleporte ai 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 vamos aumentar vc vai de vir av guy vai de vir ai é E, e, tá, tá, não está. Oh, caralho! Pode ir. Come on! Não, não vai voltar. Eu estou levando o objetivo de reforçar a posição. É, 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 é. Ai, ai, ai. Isso é muito ruim. Repetir. Vamos pegar você. Vamos pegar você. Vamos pegar você. Ai, ai, ai. Não, não. Não, não. Mais um. Cucaraças. Bora. Não para. 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 Kala, Kala Kala, Kala Kala, Kala, Kala Kala, Kala Kala, Kala 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 Que ta feito? A buscar ai? Estava a correr mal peixe Opa Muito bem, sim senhora Vamos lá vai Grande jogada Sim senhora, que grande jogada Maravilhoso Espetacular Parabéns pessoal Eu sou o Cabralho Estamos por aqui E tchau Fui fixe Tchau Tchau Tchau